E aí É só pular pra cima né? É só pular pra sua direita É só pular pra sua direita Matei? Boa! Pegou o capitão Boa Não apareceu no meu feed aqui que doideira Seja traduzindo aqui em português Você foi picado Pô, tem ninguém erra o papel Escuta, deu um drone no bomb, deu um drone no freezer Peguei, pegou 3 né 7 Ó, drone no natal, drone no charuto, dudes Ó, vários rapazes agora Banc de rapel no... Rapel no banheiro de novo, acho Não, mas tá bom, relaxa guys, tapa com a vontade Pegou o capitão já, pegou o capitão Pera, pera, não sei Ó, entrou, entrou o charuto, guys Entrou o charuto Tá Ele vai ir comigo agora, né? Ele vai ter o Natal já Não, tem não, tem não Ó, o charuto e o gridlock Ó, o gridlock tá aqui, ó O que quiser, ó Tudo dá muito meado Ó, abri o corredor, abri o corredor Boa Guys, 5x, 3x, agora vou colocar no safe Olha de novo, olha de novo Ó, aqui tá aqui, ó Aqui tá ali Não entrou ainda Ó, dois, 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 dois Entrou, entrou dois Cala a boca, cala a boca, tô olhando Obrigado Quebrou, quebrou Olha, 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 olha O outro tem carro Quer um pixel aqui, dudes? Tem no Natal? Tem no Natal? Tem no Natal já, pois no Natal O botão não tem carro Bor, se você subir essa escada daqui a pouco vai dar bom pra caralho Abriu comigo Abriu comigo Abriu comigo, Dudão É, mas daí você tem dois jogando então É isso aí Ô, Bor, se você quiser uma C4 no Natal, talvez você mate um Ah Bor, ou ele me marca, ou ele marca você Deixa pra atenção, deixa pra atenção Tá abrindo comigo, abrindo comigo Tamei Termite, termite ainda Timeado Boa Tem game kill No termite Não tem mais Bunk, Bunk Bunk, Sharo Tá Mas não, meu drone voou tudo Termite Botado, botado, botado Bunk Botado, botado Bunk Puxando, ruxando Bantando Bantando, boa Boa, boa 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 Boa, boa 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 Preciso daquele cair de lixo, senão vai foder, velho. Preciso daquele cair de lixo, senão o cara vai abrir e vai ficar fudido. Ô Dudão, ô Dudão, Dudão, tira o teu índio.